Bom, pessoal, então agora chegamos a uma das partes que falamos de manhã, fizemos suspense e tudo mais, que são alguns lançamentos que vão acontecer dentro dessa parceria. Então, o primeiro deles, a gente está fazendo, algumas pessoas já nos ouviram falar do centro de pesquisa, a gente já tem feito esse trabalho, mas estamos fazendo oficialmente esse lançamento de um centro de pesquisa e inovação em tecnologia, saúde mental e suicidologia, porque a gente entende que, a partir da pesquisa também, não é só a gente faz todo o conteúdo, faz campanha, mas e aí? E a pesquisa científica? Como a gente integra tudo isso? Então, a gente criou o centro de pesquisa, ele é conveniado à Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, tem o apoio do TikTok. Cadê o passador de slide? Deixa eu vir para cá, que daí... E aí a gente tem, dentro da nossa Bárbara, ela é a coordenadora do centro de pesquisa, eu sou a diretora técnica, Jéssica Silva, levante-se, querida, pesquisadora adjunta do centro de pesquisa, então, essa é a equipe que, no momento, compõe, isso não quer dizer que a gente não vai aumentar, isso já está dentro dos nossos planos de 2023, 2024, a gente já tem muitas coisas que vão acontecer. Então, a pesquisa de tempo de tela que a Bárbara citou, ela está em andamento, então, a gente tem, dentro da pesquisa, a Francine foi a pesquisadora responsável, então, essa pesquisa, logo, em mais ou menos umas três semanas, talvez, vocês já vão receber o relatório dessa pesquisa pronta, então, vem aí bastante dado interessante sobre esse tempo de tela, a partir dos, quantos que eram? 7.479 artigos que foram encontrados. E qual que é o objetivo do centro? Gente, ser um centro emergente, reconhecido pela produção ética, responsável e de relevância social, realizar pesquisas básicas na área de inovações tecnológicas, redes sociais e suas relações com a saúde mental e a suicidologia, desenvolver e incentivar pesquisas e estudos na área, realizar pesquisas nas áreas de saúde mental, bem-estar, auto-lesão, prevenção, pós-venção do suicídio e relacioná-las também à tecnologia, à inovação e às redes. Colaborar com a sociedade, com pessoas, com profissionais e com a ciência, gerando reflexões, diretrizes, planos, artigos, relatórios, conteúdos e diversos materiais acessíveis gratuitamente. Ou seja, é transformar o que a gente está pesquisando em informações que qualquer pessoa possa entender e possa usar e possa replicar e que a gente possa transformar essa pesquisa em ação. Realizar parceria com outros institutos e pesquisadores e incentivar o desenvolvimento técnico-científico para estudantes por meio de oferecimento de bolsas de pesquisa. Então, além de um mapeamento que a gente vai iniciar para entender o que está sendo pesquisado no Brasil sobre todas essas linhas que a gente tem, também teremos bolsas de pesquisa no centro. O centro é composto de três grandes linhas de pesquisa na interação entre saúde mental, tecnologia e bem-estar digital entre crianças e adolescentes, bem-estar, comunicação e relações digitais, suicidologia e tecnologia. E entra também dentro da linha de pesquisa a questão da saúde mental e do bem-estar dos criadores e influenciadores. Então, como a gente pode ajudar a promover a saúde mental dessas pessoas que estão criando este conteúdo e que também precisam de orientações. Estou falando aqui, vocês podem ir complementando, ver se vocês quiserem ir falando só. E a gente tem, como temas agora de 2023, além dessa pesquisa que está para sair, prevenção do suicídio na internet, adolescência e exposição a telas, fatores de risco e proteção, criação com conteúdo de qualidade e desenvolvimento de estratégias de uso saudável e de uso consciente. Então, é isso que a gente está, esses temas que estão no nosso radar aí nesse ano. Nós temos um fluxograma de ações dentro do centro de pesquisa, então, desde a construção do problema, fazer o projeto, executar a pesquisa, construir o relatório final e apresentar os dados e toda essa parte de construção ela é acompanhada por um conselho científico. Quero só deixar muito claro que mesmo a gente tendo o apoio do TikTok dentro do centro de inovação e pesquisa, a pesquisa ela é independente, o resultado ele é independente, o que a gente encontra é publicado. então, a gente tem, depois a gente vai ter uma land page desse centro de pesquisa com as nossas diretrizes éticas para que vocês saibam todos os cuidados que nós temos com relação à ética na pesquisa. E nosso conselho científico, José Manuel Bertolotti, médico, professor, sênior do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria, da Faculdade de Medicina da Unesp, grande conhecedor da área de prevenção do suicídio e que atuou na prevenção do suicídio na Organização Mundial da Saúde por muitos anos, querida Maria Júlia Kovacs, que está se escondendo, mas ela está aqui, psicóloga e livre docente do Instituto de Psicologia da USP, querida, e minha orientadora de doutorado. Eita, nós, faz, ó, viu só, valeu isso, hein? Valeu. E a doutora Elaine Alves, que está ao lado da Maria Júlia, também não se esconda, psicóloga com pós-doutorado pelo Instituto de Psicologia da USP e fundadora da Prestar Cuidados de Psicologia. Então, mesmo essa pesquisa que já está sendo feita, o Conselho já está atuando em todas as etapas de pesquisa e na análise dos resultados também. Então, atualmente, a gente está desenvolvendo essa pesquisa de tempo de tela, Temos o apoio do TikTok e, antes de eu passar por um próximo, vocês querem fazer algum comentário? Vocês, por favor. Eu acho que eu quero fazer um comentário porque, pensando o trabalho de responsabilidade social corporativa do TikTok, é sempre uma área nova para as plataformas de maneira geral essa atuação. Você pega, por exemplo, outras empresas que têm, sei lá, 50 anos, 100 anos, são áreas que têm muito consolidado a atuação de impacto social. E, para as plataformas de opções do TikTok, que é uma empresa nova, eu considero uma boa parceria quando ela consegue ter, vamos dizer assim, três grandes dimensões atendidas. Uma, que é aquilo que contribui para a plataforma, ou seja, como ela está contribuindo para melhorar o ambiente, do aplicativo e deixar de forma mais segura conteúdos, que o Vitaleri faz de várias formas, inclusive criando conteúdo. A segunda é o impacto que tem para a sociedade, ou seja, o que aquela organização tem de entrega para a sociedade independente da empresa. E uma terceira, que é a contribuição de um aprendizado para a empresa, como é que ela contribui internamente para os nossos processos. Então, eu olho as parcerias e vejo de que forma, não necessariamente para ter os três, mas se atende os três, melhor ainda. E o Vitaleri consegue entregar justamente em várias dimensões um trabalho que toca a entrega para a sociedade e o centro de pesquisa entra em uma dimensão ainda muito maior, que é justamente esse desafio, esse fenômeno novo, que é essa utilização excessiva da tecnologia, de ajudar o TikTok, não só o TikTok, mas outras plataformas também, vêm a pensar os seus processos internos, os seus recursos, o seu produto. Então, quando tivemos a oportunidade de avaliar esse projeto, ele foi muito feliz de receber, ficamos muito felizes de recebê-los, porque justamente ele conecta várias pontas de aplicação do nosso trabalho de responsabilidade social. Então, parabenizo aí pelo time, é legal ver a estrutura já muito bem montada em andamento e, enfim, teremos aí entregas, um legado para a sociedade importante. Baga? Eu fui inteiramente contemplada pela fala do Randema, mas era justamente isso, falar o quanto que o intuito dessas pesquisas, e a Karen mostrou um pouco o fluxograma científico que a gente faz, mas é traduzir isso para a sociedade, traduzir esses resultados que a gente encontra da pesquisa, minimamente para as empresas, para o setor governamental, para o terceiro setor, para que a gente possa dialogar, de fato, com a sociedade inteira, porque estamos todos aprendendo. É o que eu falei anteriormente, a aceleração da tecnologia a gente não acompanha, então, a gente precisa, de fato, dar um passo para trás, pesquisar, produzir pesquisa para isso, para produzir inovação e, aí sim, a gente ir construindo esses frutos que a gente deseja. Então, era só para contemplar o que ele falou, era isso. Perfeito. Então, a gente vai colocar depois, gente, vai ter uma lenda dentro do nosso site com todas as informações do centro de pesquisa, todo mundo que quiser colaborar com o centro, quiser fazer pesquisa. É mais do que bem-vindo. A gente está aí nessa fase inicial mesmo do centro, então, as parcerias são muito bem-vindas, colaboradores bem-vindos, pesquisas, enfim. e fico muito feliz, porque para que essa parceria chegasse aonde chegou, gente, é muito tempo, é muito trabalho, é muita responsabilidade, é muito cuidado que a gente tem e muita conversa, muita reunião, muito... Não é a coisa, não é assim. A gente bate lá na porta e fala, ah, quero falar de suicídio aqui dentro. Não é assim que funciona. Posso até fazer um comentário? É um processo de construção de confiança enorme. E, assim, a gente mantém contato de assim e de assim. A gente se fala praticamente ali pelos nossos canais de comunicação. Mas eu sou uma ponta da empresa, tem todo um processo de ganhar confiança de outras áreas em que o Vitaleri mostrou esse trabalho de maneira muito consistente, de maneira muito clara o que era possível fazer e o que não era possível. Então, de fato, foi uma construção de três anos para chegar nesse ponto. Então, eu reforço aqui porque eu não sei nem quantas reuniões a gente já fez. Enfim, achei que foi um trabalho consistente e que, de fato, cada vez mais vem ganhando a confiança agora não só do Brasil, mas também de outros mercados. Muito bem. Então, continuando... Espera aí, acho que aqui foi. Aqui os nossos contatos vocês já têm. A gente tem mais um... antes de a gente chamar a mesa, que o pessoal já chegou aqui, na próxima mesa, temos mais um lançamento também para fazer. Cadê? Os tambores. Muito bem. Que é a construção, então, e o início dessa rede de saúde mental. O que é essa rede de saúde mental? Então, conforme a gente vai pensando nas estratégias, conforme a gente vai vendo os desafios, pensando nas estratégias, pensando o que dá para ser feito? O que mais a gente pode fazer? Então, a gente senta e fica com medo. O que dá para fazer? Como a gente aumenta isso? Como a gente chega? São tantos desafios que aparecem dentro da área da tecnologia e dentro de uma plataforma de entretenimento. O que a gente pode fazer? Vamos criar uma rede. Vamos criar uma rede. Mas criar uma rede para quê? Qual é o objetivo de a gente ter uma rede de saúde mental dentro do TikTok? Para que a gente possa ter mais e mais conteúdo de qualidade. Para que a gente possa produzir conteúdo e esse conteúdo chegue nas pessoas. E o objetivo final é ajudar uma pessoa que vai em busca ou de um conteúdo ou de uma informação ou que está com um sofrimento e foi na rede também em busca de ajuda. qualificar todo esse debate de saúde mental e prevenção do suicídio e falar, sim, abertamente de prevenção do suicídio também dentro da plataforma. E aí, para isso, então, a gente chamou um time de instituições... Cadê? Eu ia falar próximo slide. Não, sou eu que estou com o passador. Um time de instituições para integrar essa rede. E aí tenho orgulho de dizer que o Unicef Brasil, que o CVV, claro, o Vitaleri, o Projeto Geni, a Casa de Marias e o Ibeac, e está faltando um... Está faltando a Renata, erro meu, depois vou corrigir e vou colocar certinho para vocês, estão fazendo parte dessa rede. Então, vão ser instituições que, periodicamente, vão ter encontros e vão criar conteúdos específicos de saúde mental para o TikTok e para a saúde mental dentro do TikTok. Então, quando a gente teve o Unicef e a Adriana falando sobre o pode falar mais cedo, puxa, como a gente faz com que mais pessoas conheçam esse pode falar? Que mais pessoas acessem o pode falar? Como que instituições podem se unir para falar de saúde mental? O CVV, trabalho fantástico, fundamental, necessário. como que o conteúdo do CVV pode chegar cada vez em mais pessoas? Então, montamos a rede de saúde mental que tem instituições e criadores. Porque a intersecção de instituições e criadores eleva a voz. E criadores muito especiais que foram convidados e que nós ficamos muito felizes com os aceitos que tivemos dos criadores para ampliar essa voz e para que a voz deles também traga cada vez mais esses conteúdos. eu vou fazer um comentário porque acho que a primeira pergunta talvez que faça é mas por que essas instituições? Poderam ser várias outras. O Vitaleri está muito claro aqui da relação muito próxima que a gente construiu nos três anos. E essas organizações ao longo dos últimos anos também foram importantes no engajamento e na construção de confiança. Lembrando que a missão do TikTok ela é inspirar criatividade e trazer alegria e foram organizações que estiveram muito alinhadas com o trabalho do TikTok. O Unicef desde 2020 faz conteúdo sobre diversos temas tem uma rede de voluntários muito grande muito ativa a gente aprendeu fazendo treinamento com eles eles estão divididos mais ou menos em três grandes temas meio ambiente saúde mental e combate à desinformação então dialogava muito com os nossos trabalhos CVV como vocês acompanharam no começo da apresentação já estava com o TikTok desde também das discussões sobre esse tema Vitalera enfim dispensa comentários Projeto Geni ano passado por uma questão que foi de um desafio nosso partiu uma oportunidade porque foi um trabalho que ele construiu no meio da pandemia de criar atendimento psicológico para a população negra virtual e presencial então dessa oportunidade criamos uma conexão com o Projeto Geni que ele é liderado pelo Luir Marçal Casas de Maria veio por conta de um trabalho que nós temos de uma outra rede de apoiar organizações periféricas de todo o Brasil uma rede que chama Elas Periféricas em que a gente seleciona organizações lideradas por mulheres negras nas periferias então tem mais ou menos 135 organizações que nós apoiamos e uma dessas e a principal organização que é a nossa parceira que é a Fundação de Setúbal indicou Casas de Maria por conta do ótimo trabalho que faziam junto dessa organização e o IBEAC que faz um trabalho incrível no campo da literatura eles tem uma rede de jovens incríveis uma organização aqui de São Paulo então todas essas organizações se tornaram parceiras do TikTok para vários projetos estratégicos para além do início da aproximação então por isso que esse grupo compõe para além do que falam um grupo de confiança um grupo que a gente consegue opa estamos aqui com o tempo desculpa falar não, não é isso aqui tem a Renata também a Renata Barbosa eu a conheci num trabalho de terapia comunitária feito na periferia em Brasília uma habilidade que ela tinha de lidar com aquele grupo que chamou muito a minha atenção também e aí recentemente a gente retomou o contato e foi uma aproximação muito boa porque eu sei o quanto ela tem essa habilidade e que ela acompanha aqui também essa rede bom enfim nosso tempo está esgotado eu vou eu vou apresentar aos criadores porque eles vão estar aqui agora conversando com vocês então e aí nós chamamos criadores de conteúdos para estar com a gente e temos muito muita honra e muita felicidade de estar dentro da rede de saúde mental com o Spartacus com a Dora Figueiredo com o Jairo Bauer com o Dante Oliver e com a Carlinha gente palmas é eu queria pedir uma sombra de apesar palmas eles vão contar aqui um pouco para vocês agora do processo mas é isso assim a gente está realmente muito feliz de inaugurar hoje hoje é a inauguração vocês estão presenciando a inauguração da rede de saúde mental do TikTok e Vitaleri e todas as instituições eu sei assim por favor não levanta a folhinha de novo mas de fato é uma alegria muito grande porque foram uma conversa que a gente fez com todos os criadores e eles prontamente atenderam porque perceberam e sabem da importância que ela fala o tema então para a gente também olhar para essa rede é como um elemento também de contribuição é uma rede que tem essas pessoas como o principal ponto de contato nosso mas que está aberta para contribuições de outras pessoas que estiverem interessadas em fazer conteúdo em se engajar com a gente porque tem essa preocupação com o bem-estar digital com saúde mental então queria de novo agradecê-los pela rápida aceitação mas estamos muito felizes com a criação dessa rede obrigada gente agradecê-los